Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer essa linda pantufa. É um ponto diferente e nós podemos utilizar dos dois lados. Fica muito bonito dos dois lados. É um ponto bem fácil. Com apenas duas linhas de ponto nós vamos fazer essa pantufa inteira. É muito fácil e também fica muito bonito. Para a confecção dela nós vamos utilizar essa lã. A tex dela é 599. Vou utilizar também uma agulha número 3,5 milímetros. Esse tamanho serve do número 34 até o número 36, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Outros tamanhos para vocês poderem aumentar a peça. Então eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho e vamos lá então confeccionar juntos mais essa próxima peça. Nós vamos começar colocando na agulha 38 pontos. Eu vou colocar os 38 pontos aqui e já volto com vocês. Nesta linha depois de colocar todos os pontos na agulha, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar para formar uma barra lateral que vai facilitar depois a parte da costura. Agora nós vamos trabalhar a barra um por um. Então nós fazemos um ponto em ponto meia e um ponto em ponto tricô um ponto meia e um ponto tricô. Dessa forma nós vamos intercalar essa linha toda. Eu vou fazer a minha e já volto. Depois de terminar essa primeira linha intercalando esses dois pontos ficamos dessa forma. Agora nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros pontos nós vamos fazer em ponto meia. vou fazer a minha e já volto. Depois de terminar toda essa carreira em ponto meia, o primeiro ponto nós nós sempre vamos tirar sem trabalhar e agora nós vamos trabalhar aqui de novo a nossa barra um por um. Então sempre começamos fazendo um ponto meia e um ponto tricô um ponto meia e um ponto em tricô vamos fazendo dessa forma. A carreira toda é a repetição da primeira carreira. Todo o nosso trabalho nós vamos fazer repetindo essas duas carreiras apenas. Vamos terminar essa carreira e eu já volto. depois de terminar a terceira carreira nós ficamos com o trabalho dessa forma. Agora nós vamos repetir a segunda carreira. Tiramos o primeiro ponto sem trabalhar e vamos trabalhar todos os outros pontos em ponto meia e a carreira toda. nós vamos trabalhar mais esta carreira e eu já volto com vocês. Terminei essa carreira e o nosso trabalho vai ficando dessa forma. Desse lado fica assim e desse outro lado fica assim. Nós podemos usar qualquer um dos lados como lado direito ou como lado avesso. Podem usar o que vocês acharem melhor. Então o nosso nosso trabalho todo vai ser a repetição dessas duas carreiras. Fazemos uma carreira na barra um por um e depois fazemos uma carreira toda em ponto meia. Lembrando sempre de tirar o primeiro ponto aqui sem trabalhar para formar essa barra lateral aqui que também depois vai dar um acabamento melhor a peça. Eu vou fazer 21 centímetros aqui de carreiras carreiras intercalando essas duas carreiras e eu já volto com vocês. Fiz aqui então os 21 centímetros de comprimento do trabalho ficando aqui com 55 carreiras. De largura nós ficamos com 18 centímetros. Os dois lados da peça são muito bonitos. Desse outro lado fica dessa forma. Nós podemos escolher qualquer um dos lados como sendo o nosso lado direito. Nesse trabalho eu vou escolher esse lado aqui como sendo o meu lado direito. Depois de fazer então os 21 centímetros de carreiras. Aqui nós vamos diminuir metade dos pontos nessa carreira. Então para diminuirmos nós vamos pegar dois pontos e tirar os dois juntos. Nós vamos trabalhar de dois em dois pontos essa carreira toda dessa forma e assim nós vamos diminuir metade. Eu vou fazer toda essa carreira dessa forma e eu já volto com vocês. aqui nós ficamos aqui com 19 pontos na agulha. Agora eu cortei o meu fio e coloquei aqui uma agulha de costura. Eu vou passar para essa agulha de costura todos esses pontos para fazermos a finalização da nossa pantufa. aqui nós podemos escolher qual dos lados nós vamos querer como nosso lado direito. Eu vou escolher esse lado como lado direito. Então eu vou virar aqui o meu sapatinho para o lado avesso e vou puxar. Quem quiser fazer esse lado como lado direito também fica fica muito bonito e fica muito bonito puxo bem essa parte e aqui nós vamos costurar vamos pegar sempre um ponto de cada lado nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui no meio mais ou menos da nossa pantufa. Aí eu volto com vocês. Depois de finalizar essa parte eu dei um nó no meu fio e passei aqui por dentro dos pontos escondendo e cortei. Agora nós vamos costurar essa parte de trás aqui da pantufa. Eu vou juntar os dois lados e vamos fazer da mesma forma. Vamos passar a agulha pegando dois pontos. Deixamos um pedaço de fio para finalizar depois e vamos trabalhar aqui ponto com ponto ponto. Vamos continuar dessa forma até a outra ponta. Chegando aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos dar um nó no fio, escondê-lo e aí cortá-lo. Depois de terminar a costura ficamos com o trabalho dessa forma. Vamos virar agora para o lado direito o qual eu escolhi como sendo o lado direito da peça. Mas vocês podem deixar do outro lado que também fica muito bonito. Agora já podemos ajustar ao nosso pé. Se quiser colocar algum enfeite também pode. Vai ficar muito bonita. E aqui está a nossa pantufa finalizada. Ela fica muito bonita e também é muito fácil de fazer. É um ponto muito delicado e também fica lindo. Podemos utilizar dos dois lados como vocês preferirem. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nada que eu posto aqui para vocês com muito carinho. vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.